Agora, a sua percepção é que Você acha que o formato reality show é um negócio Que permanece ainda um bom tempo ainda Eu acho que o formato Ele pode se renovar, como você falou Eu acho que assim, o reality show é sucesso Porque as pessoas querem ver o bastidor Querem ver a gente Com a olheira como eu estou agora Querem ver o bastidor da real Mas eu acho que a gente pode criar muitas coisas As Kardashian estão bombando Quantos anos com o negócio do reality delas lá Mostrando a verdade Só que eu acho que vem outros formatos de reality Só não pode cair na mesmice Porque tem tanta coisa Para ser utilizada Na criação Mas vamos lá, por exemplo Nessa parada Quando a Mayra Card anuncia Vamos ter um curso que vai preparar Participantes para ganhar reality show Para entrar Com uma performance melhor Uma espécie de coach para reality Você acredita nisso? Você acha que de fato tem como Montar um personagem Entrar preparado Pegando o exemplo do Arthur, por exemplo Eu acho que o seguinte Quando eu fui entrar Eu falei com alguns amigos meus Que eu tenho vários amigos Que são ex-Big Brothers Ex-Fazenda Eu falei com o Marcelo Dourado Que é meu amigo lá do Rio Ele participou de dois E venceu o segundo E o Dourado falou assim Mano, ele me deu umas dicas Você tem que pontuar Quando você fala Eu esqueci de tudo na hora Esqueci de tudo na hora Mas ele falou coisas interessantes Tipo o que? Tipo assim, a Jujua foi muito boa A jogadora, inclusive Ela sim, por exemplo Na hora que ela saia de um ponto para o outro Que ela sabia que Sei lá, saiu da roça Estava voltando para casa Todo mundo sabe Ela sabe que a tensão está ali O que ela ia fazendo? Dando os recados Ai minha avózinha Ai não sei o que lá Aqui na próxima Ela dava os recados ali Isso é uma sacada É uma sacada inteligentíssima Né? Eu acho que isso é um bom jogo Quando você vai falar Não adianta você falar Ninguém entende nada Eu falo assim Mateus, eu acho que você está errado De pôr essa água aí Ponto ou Uma coisa polêmica Protagonizada por você Que a edição vai usar Então essas artimanhas Você consegue trabalhar Agora Um curso Vai deixar qualquer reality show insuportável Porque se você pegar Um monte de Arthur Aguiar Num reality show Vai ficar insuportável Porque ele fala super bem Ele sabe como agir Um monte de jogador Não vai ter naturalidade A gente quer gente que erre Porque a gente assiste reality show Falar a verdade Por falar mal É mentira ou é verdade? Não Ah, fez errado É o que eu falei dos dois É isso E aí o Júlio Pô, posso não gostar Mas eu quero falar mal É lógico É lógico Você vê o fogo no parquinho Isso Agora vê um robozinho Ah não, aliás Um pãozinho Ou também as duas coisas É Não pede Não estamos julgando o Arthur A questão é o seguinte Se tiver um monte de Arthur Não dá pra assistir Vai ser um desastre a audiência Então assim Ter um curso Que vai deixar todo mundo robotizado Acabou a essência do reality show Reality show Show da realidade Não vai ter mais realidade Vai ter um planejamento Que você já planeja O cachecol Que você vai usar lá dentro Que você vai vender aqui fora Que você já planeja tudo Já sai tudo planejado Entendeu? Então não tem a verdade Eu acho até Que a questão lá No Big Brother Por exemplo Eles não utilizarem mais o camarote É melhor Porque foram pessoas mais comuns Né Ao mesmo tempo Se você pegar Um bom casting Como sei lá Como teve a Fazenda 12 Pode ser artista Ou influenciador Sei lá o que Mas se for bem feito Vai funcionar também É Eu acho que o problema Não é No casting ali Cara É Foi Nem que desistir Né Até porque se a gente For avaliar Na opinião do público Os 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 que estão aí São o que Arthur e Camarote DG Camarote Clube Camarote Lina Camarote Paulo André Paulo André Camarote DG DG falou Sim Camarote É Agora tem o do outro lado Jazz Gustavo Gustavo Eli E a Natália E a Natália É Tá 54 Mas assim Favoritiza A gente for olhar Nos favoritos Estão os Camarote Mas é O Arthur não ganhou não? Ah Não ganhou? Achei que já tivesse ganhado Pela lanção até curso Na cabeça da Mayra Já tá pronto O prêmio já tá lá Cara Mas eu acho muito sem graça A gente com nove pessoas Dentro da casa Já tá ganho Um reality É o que você falou Falta um monte de protagonista Só tem um Parece né Ou dois Mas é Pode fazer uma pergunta Porque eu acho que Vai ter propriedade Eu acho que isso é bom Sua análise pode Não sei Agora talvez Eu vou olhar mais frio Você viveu um reality show Que um dos participantes Ele também tinha um problema De cancelamento Lá de fora Próximo Ao que o Arthur Aguiar Também entrou É meio que uma oportunidade De recuperar a moral Limpar a imagem Você acha que reality show Pode ser um bom lugar Pra isso Se considerar Que O Biel Por exemplo Entrou Com esse objetivo Foi finalista O Arthur É um dos favoritos Dessa edição O reality show Tá tomando meio que Esse lugar de Ah Mude aqui sua imagem Limpa sua barra É isso Eu tenho certeza disso Porque o Arthur Não traiu 16 vezes a mulher Cadê as feministas Pra defender As mulheres Porque se o cara Traiu 16 vezes a mulher Tá saindo de vitorioso Porra O cara O lugar certo Pra limpar a barra É um reality show Hoje o Biel Tava com a imagem Quebrada Foi até a final E tinha hora também Que eu percebi Que o Biel Era um pouco Ator também Ele Ele soube jogar Ele sabia De se fazer ali Tipo Um jogo E é jogo Eu dou mérito Pra quem joga bem Tanto é que ele chegou Pro finalista Mas tinha hora Que tinha um draminha ali Ele sabia O confronto A hora do confronto E a hora de se vitimizar Com a situação Então tem que você Alguma hora Até defendia Fazia o escudo Fazia Enfim Eu caí real Assim né Eu defendia mesmo Então você também Poderia ter caído Na história do pãozinho Cipá Com certeza Eu acho que sim Talvez sim Apesar que assim Uma coisa que me incomoda Eu não posso falar do pãozinho Porque eu vou perder Até seguida Eu já perdi um monte Eu também Vou falar É que uma coisa Que me incomoda Do pãozinho É o olhar da inveja Sabe aquele olhar da inveja Tipo Quando tá todo mundo Comemorando Ele fala assim Eu não gosto Do olhar da inveja Eu detesto O olhar da inveja Isso me incomoda Na vida Quando eu olho A pessoa Eu prefiro que a pessoa Venha Fale Ou me xingue Que fica o olhar da inveja E isso eu vejo nele Entendeu Então já que ele só conseguiu Se juntar com os meninos Depois de muito custo Porque os meninos Tavam curtindo E pulavam na pista Era tudo natural O PA Com o Scoob Com o DG Era tudo muito natural E aí eu via Que ele ficava Com o olhar da inveja Então talvez lá dentro Eu não me vendesse ali E aí eu via E aí eu via E aí eu via